Bom dia, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a esse novo Congresso da Ángel. Temos a honra de ser o primeiro minicurso do Congresso, então, uma sorte de boas-vindas gerais para quem for participar dessa jornada maravilhosa. Eu sou Margarita Oliveira, sou professora aqui do Instituto de Economia, das cadeiras de desenvolvimento econômico e de economia feminista e economia feminismo. Então, fomos novamente convidadas pela organização da ANG para ofertar esse minicurso. Me acompanham Lucilene Morandi, professora da UF, e Brena Fernandes, professora da UFSC. Nós participamos de uma rede, que é a Rede Brasileira de Economia Feminista, a RBF. Então, estamos muito felizes de poder trazer um pouco das nossas ideias e os debates que estamos tendo em torno, dentro da rede e em cada um dos núcleos. Depois, brevemente, quando as professoras fizeram a apresentação, vamos apresentar os núcleos delas. Então, hoje, o que vamos tentar fazer é trazer algumas noções básicas sobre o que é esse mundo da economia feminista. Muito obrigada. A ideia vai ser fazer as nossas três apresentações, que estão muito interligadas uma com a outra, e, depois, no final, abrir para um debate mais coletivo. Essas primeiras partes vão gravadas, esperamos prontamente ter disponíveis no site, sobretudo porque foi muito útil. Nos últimos dois anos, fizemos esse minicurso de Economia Feminista e foi material muito utilizado, inclusive, por nossas alunas, nossos alunos de graduação, de pós-graduação. A gente divulga sempre muito esses bate-papos formais e informais que a gente foi fazendo nesses anos. Então, muito obrigada e vamos lá, vamos começar com as apresentações. Bom, então, eu vou trazer mais um panorama um pouco mais geral. Então, pela nossa experiência, quando a gente fala de economia feminista, a primeira pergunta que aparece é o que é a economia feminista? Então, vamos tentar começar por aí e, sobretudo, tentar começar a entender, dado que a ANGEL tem esse propósito de aprofundar sobre os debates curriculares, os debates das diferentes vertentes do pensamento econômico, tentar entender aonde a economia feminista se encaixa no contexto da teoria econômica tradicional. Aí, a primeira pergunta que nós fazemos quando pensamos na economia feminista é aonde estão as mulheres dentro da economia? E essa pergunta pode ser respondida desde vários lugares. Primeira questão é que, cada vez que estamos estudando, sobretudo na graduação, economia, nos currículos, nas disciplinas, em geral, de economia, dificilmente vamos ter professoras mulheres. As autoras mulheres que vamos ler são pouquíssimas, no melhor dos casos, temos a nossa triade maravilhosa, de Joan Robinson, Conceição Tavares, e, às vezes, se der certo, a Roça Luxemburgo, não sempre. Então, na melhor das hipóteses, o que nós vamos estudar são essas três fotos lindas e novinhas, a Conceição, nos seus tempos gloriosos lá atrás. Igualmente, nenhuma delas ia estudar a situação específica das mulheres dentro da economia. Mas, ao menos, são três mulheres economistas conhecidas. Se vocês entram no Google, em qualquer lugar colocam, os 100 principais pensadores economistas sempre são homens, brancos, europeus, na grande maioria. Então, essa é uma primeira questão. A economia dificilmente estuda mulheres. Depois, mais para frente, falamos sobre o Prêmio Nobel, mas dificilmente estuda, sobretudo quando pensamos as grandes vertentes econômicas, as grandes teorias e tal. O segundo problema que temos com a ausência de mulheres na economia é um problema muito claro nas universidades no Brasil, mas não é um problema exclusivo do Brasil, senão que se dá no mundo inteiro. E a ausência de mulheres estudando. Uma coisa que conversamos muito com as alunas, os alunos aqui do Instituto de Economia, é que, quando entramos em uma sala de aula, a grande maioria, grandíssima maioria, são homens. em geral, dentro do Brasil, essa é uma pesquisa que foi feita pela USP, em 2021, dos respondentes, tivemos que o 35% das alunas são mulheres, tanto na graduação como na pós-graduação. no caso do Instituto de Economia, eu tenho quase certeza que é mais baixo, claro que vai dependendo do ano, mas a última vez que tínhamos feito esse levantamento, o número estava muito mais perto dos 25 que dos 35. Não, o FIA 30. UFSC, temos o dado? É menos que 30. Então, se dá uma situação onde, desse lado das cadeiras, não temos mulheres, e desse lado daqui também não. As professoras somos 26%. Aí sim, o IE está bem dentro dessa porcentagem, 26%, 27%. Então, as mulheres estamos pouco dentro do estudo da economia, da formação de conhecimento da economia e da produção de conhecimento. Poucas teóricas mulheres, poucas alunas mulheres, poucas professoras mulheres. Isso por que seria um problema? Porque podemos pensar, não, está bem, a mulher gosta menos de economia, então, o problema dela se prefere estudar serviço social. Mas, justamente, digo serviço social, educação, eu amo serviço social, por favor. Mas, em geral, são as carreiras associadas com mulheres. Então, justamente isso, temos uma situação onde se associa o feminino com determinadas carreiras, com determinadas ocupações, com determinados espaços na vida econômica. em geral, são os espaços de cuidados. As mulheres, e isso vamos discutir amplamente depois, teríamos, supostamente, essa tendência natural a gostar mais de, e a ser melhores para lavar a louça, cuidar das crianças, e estudar enfermagem, do que? Economia, engenharia, matemática. Obviamente, a gente discorda com essa visão, vamos discutir depois, mas o problema principal de ter essa situação, a ausência de mulheres dentro da produção teórica e a ausência de mulheres nos estudos, faz com que a economia não pense as mulheres como um sujeito social, político e econômico. Então, a economia não dialoga com o que significa o papel das mulheres dentro desse processo de acumulação, desse processo de distribuição, circulação de mercadorias, etc. A teoria econômica... Economia 101. O que estuda a teoria econômica? A teoria econômica vai estudar a formação da riqueza das nações, vai estudar a distribuição dessa riqueza, sempre desde uma perspectiva profundamente abstracta, mas masculina. Essa ideia do homo econômico, que a gente tem tanto na cabeça, que tanto falaram para nós sobre ele, é um homem branco, cis, heterossexual, com um esquema determinado de vida, de inserção, de poder, etc. Mas se consideram essas categorias criadas e constituídas a partir dessa figura, desse objeto de estudo, como categorias universais. Então, a teoria econômica que se planteia como uma teoria geral, como uma teoria do comportamento humano, das decisões econômicas dentro da sociedade atual, é uma teoria que está olhando para uma realidade, que é a realidade de uma fração, não maioritária, aliás, da população, que são os homens brancos. Quando se pensa a esfera da produção, quando se pensa a esfera da distribuição, em geral, se pensa aos trabalhadores homens, os proletários, o corpo proletário é um corpo masculino. Quando se estuda a esfera da circulação e a teoria do consumo, são homens consumindo, são gostos e preferências desses homens, desse ser universal e abstrato. Enquanto, e outro ponto fundamental da economia é que a economia vai estudar por e exclusivamente os mercados, o que acontece dentro dos mercados. Enquanto tudo o que é extramercado, tudo o que vai acontecer por fora desse mercado, para subsistência, consumo, cuidados, etc., não vai ser considerado para nada pela teoria econômica. E o problema é que essa reprodução da vida não é feita igualitariamente entre todos os habitantes dessa terra, senão que existe um peso muito maior, uma sobrecarga nas costas das mulheres da realização dessas tarefas. E a realização dessas tarefas, como vamos ver, vai implicar, vai ter efeitos sobre o papel dessas mulheres no resto da sociedade e da economia também. Nesse sentido, a inserção vai ser completamente diferenciada. Aí, então, parando um pouquinho nesse primeiro aspecto que eu mencionei, teoria econômica. Dentro da teoria econômica, a gente sabe, temos várias vertentes diferentes, não vamos pensar em todas elas, mas podemos dividir em dois grandes grupos. O que seria? A economia política e a ciência econômica. Pensando nesse, o que foi a contra-revolução, nos debates da transformação da ciência econômica. Temos que a economia política tradicional, no pensamento da teoria do valor-trabalho, etc., ia focar em quê? Ia focar na formação da riqueza e a distribuição dessa riqueza, essencialmente, através da teoria do valor-trabalho, Smith, Ricardo, Marx. Dentro dessa teoria do valor-trabalho, o foco vai ser o trabalho mercantil, vão olhar a esfera mercantil, e o conflito da classe como base dessa distribuição. Mas o conflito da classe entre trabalhadores e capitalistas, e os trabalhadores, de novo, são homens brancos europeus. A figura do trabalhador mercantil, desse corpo proletário, é claramente tem um sexo, tem uma raça, tem uma história, tem um pertencimento, uma localização geográfica. E é isso que está acontecendo na transfera de reprodução. Sobretudo, se pensamos que são teorias do 1800, final do 1700, etc. Estão pensando a essa realidade europeia. Para o Smith, por exemplo, o salário do homem deve garantir a subsistência de todo o núcleo familiar. Então, quando colocam a mulher, porque não é que não olhem para as mulheres, mas não colocam as mulheres como um sujeito econômico. Inclusive, o Marx, quando junto com o Engels escrevem A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, falam sobre trabalho doméstico, sobre o fardo do trabalho doméstico, sobre como o trabalho doméstico implica uma forma de apropriação, a primeira forma é a propriedade privada, o Engels vai falar. Não é que não consideram, mas desconsideram todas essas relações para análise econômica de acumulação que estão fazendo. Então, existe isso aí, perfeito, mas não tem a ver com a estrutura econômica, não tem a ver com o processo de acumulação. Depois chega da outra parte, transformação da economia política em ciência econômica, e conhece todos os infinitos problemas que a gente já conhece, desvaziamento do processo histórico, problemas metodológicos, inclusive, em uma determinação conjunta de preços, quantidade de distribuição, etc. Não vou dar uma aula sobre isso, mas, essencialmente, a ciência econômica que vai considerar. Qual é a primeira definição que temos nos manuais? A ciência econômica e a ciência que estuda a distribuição de... melhor alocação de recursos escassos. quando pensa nessa alocação, sobretudo quando pensa na determinação, no equilíbrio geral, determinar preços e quantidades, preços de venda, quantidades de produção, etc., o faz desde a perspectiva da teoria do valor-utilidade. Então, esquecemos da teoria do valor-trabalho, dos determinantes históricos, do conflito de classes, até da existência das classes sociais. passamos a considerar que as decisões de que produzimos, quanto produzimos, como produzimos, são tomadas sobre a base das nossas preferências. Mas aí o ponto é, é as nossas preferências, como se existisse um ser único, abstracto, que representa, aí voltamos a esse famoso homem econômico, ou é as preferências específicas de um grupo determinado? O que vamos ter, além do mais, que metodologicamente vai se pensar que a economia funciona através das trocas de indivíduos racionais, egoístas, que, através de decisões racionais, vão interagir nos mercados, definindo preços de equilíbrio, quantidades de equilíbrio. O princípio de substituição dos fatores, não vou entrar no específico, mas temos, que a gente já sabe, como se definem preço e quantidade. Vamos ter uma função de utilidade, ou uma função de produção, vamos fazer a derivada primeira, a derivada segunda, vamos chegar a um resultado. Como se, por trás dessa função de produção, a função de utilidade, pudéssemos aglutinar o total, a totalidade da sociedade, a totalidade das relações econômicas. Então, princípios de concorrência perfeita, substituição dos fatores, lei de sei, aí, claro, que temos também teorias que não utilizam a lei de sei, teorias que é inicial e tal, que têm, igualmente, vários problemas, rendimentos marginais decrescentes, condições essenciais para a economia neoclássica funcionar. E homo-econômicos como esse agente econômico fundamental, com seu esquema de preferências muito determinado, e que traz, essencialmente, uma visão androcêntrica do funcionamento da sociedade. Ou seja, o homem está no meio, e o homem em todos os sentidos do homem. O homem está no meio com respeito à natureza, o homem está, é central, economia em geral, como considerar a natureza? Considerar a natureza como um recurso, como um insumo, não como parte de uma relação harmônica entre os seres vivos desse planeta. A gente, outro dia, não vai ser hoje, mas outro dia pode discutir o que isso implica. E androcêntrica no sentido que coloca no centro o comportamento do homem masculino. considerando-o como universal, e qual é a implicação que tem o fato de considerá-lo como universal? Essencialmente, tem a ver com o que? As políticas econômicas, que são o principal, talvez o resultado da análise econômica, a gente, para que analisamos a economia? Para pensar como temos que agir, que políticas têm que ser feitas, etc. Se consideramos que as relações sociais, econômicas e políticas estão caracterizadas por esse homem único, racional, egoísta, individualista, que representa o todo, Então, as políticas que vamos pensar são políticas gerais, como se fossem neutrais. Ou seja, não tivessem efeitos diferenciais sobre os vários grupos. E isso, claro que é um problema se pensamos e olhamos uma realidade como a nossa, onde temos, primeiro, obviamente, homens e mulheres, mas também temos raças diferentes, classes diferentes, religiões diferentes, crenças políticas diferentes e por aí vai, orientações sexuais diferentes. Nesse sentido, então, sobretudo, vou passar meio rápido, estou perdendo muito tempo, estou falando muito. Mas, por trás dessa ideia do homo econômico, então, temos esse homem racional, esse homem que é muito previsível. Por que serve para, por que a teoria econômica faz esse esforço e a abstração? Porque precisa sintetizar facilmente, com lindas fórmulas matemáticas, como vai se comportar a humanidade, como se isso for possível. Nesse sentido, o Robinson Crusoe é a principal metáfora que os nossos alunos, alunos, alunos vão aprender sobre a racionalidade, sobre o interesse pessoal, sobre a autossuficiência. Robinson Crusoe é um cara que chegou aí e tinha toda a vida resolvida. Aí aparece, então, a nossa visão sobre o mundo. Vamos ver, e a teoria hoje, que é a teoria dominante, a teoria no clássico, vai justamente pensar a um sistema capitalista, especificamente os mercados, as relações entre os mercados, vai definir a partir disso o que se produz, como se produz, quanto se produz, a que preço se vende, a que preço se compra, e vai definir a partir disso as agendas de política econômica, que, como falamos, se consideramos seres abstratos, universais, as agendas de política econômica, são abstractas e universais. De fato, quando temos políticas, quando se fala, ah, não, temos políticas de gênero, temos ações afirmativas, que são muito específicas. Em geral, as políticas de gênero são violência. Ah, vamos destinar dinheiro à violência, vamos destinar dinheiro. Não são, não tem a ver com o papel econômico da mulher. só em alguns casos, se meio marginalmente, e depois de muitos anos de luta. Então, teoreno clássico vai pensar nesse comportamento dentro do mercado, vai associar a felicidade, a satisfação com a materialidade, com a compra de bens materiais, com a produção e compra de bens materiais. O fim último da humanidade é produzir e consumir. comprando e vendendo, é gerar dinheiro, é gerar riqueza, é gerar lucro. O problema disso tudo é onde ficam as mulheres, que desde o início do capitalismo tiveram, tivemos completamente limitada a nossa capacidade de gerar dinheiro. Simplesmente porque o nosso papel intensificado nessa transição do feudalismo para o capitalismo foi sempre aquele de cuidar, de cuidar dos outros, de cuidar da família, de gerar a força de trabalho e a continuidade dessa força de trabalho gratuitamente. Então, as mulheres somos as únicas que, dentro de uma sociedade que tem como principal objetivo o lucro, o principal objetivo o ganho, o dinheiro, a compra material de bens, somos as que fomos excluídas dessa possibilidade. Não existe coisa menos individualista e egoísta que o trabalho da mulher. As mulheres somos altruístas, então, estamos fora desse homoeconômicos. Aí, então, a economia feminista vai disputar muito com essa ideia de lucro como fin último da felicidade, como fin último da realização humana. eu queria trazer esse livro que eu adoro. Eu adoro esse livro. Em português, a tradução foi diferente, mas eu botei em inglês porque eu gosto desse título, acho maravilhoso. Quem fazia o jantar do Adam Smith, em português, se chama O Lado Invisível da Economia. Perderam muito na tradução. Em espanhol, deixaram que nasceu na cena de Adam Smith, porque tem muito a ver com isso. Todos os economistas estão falando, chega o homem econômico, chega o Robinson Crusoe na ilha, está aí. Quem fazia o jantar dele? Quem resolve? Quem limpa a casa? Essa casa de palha que ele fez? Quem limpa? Quem organiza? Quem pega o peixe e limpa o peixe para preparar, para cozinhar? Esse trabalho nunca é considerado. Então, e a mulher recebeu isso como tarefa. Nós temos que cuidar dos outros. O que significa receber isso como tarefa? Se deram uma série de questões, de determinações sociais, culturais, através de vários canais diferentes, construção de figuras, de imagens de mulheres associadas com esse cuidado. Essa ideia de que as mulheres não somos boas para a matemática, mas somos muito boas para cuidar, então, serviço social, então, enfermagem, então, professoras de creche, de escola, porque seria a nossa natureza. Eu não trouxe hoje, porque não temos tempo suficiente, mas no curso eu desenvolvo muito as falas dos economistas economistas do século XIX sobre, e do século XX também, sobre as mulheres e qual era o papel das mulheres, a principal crítica era que se as mulheres entravam no mercado de trabalho, elas seriam culpadas pelas mortes infantis. Isso tinha um problema terrível no início do capitalismo, de um aumento grande da mortalidade infantil, e a culpa era que as mulheres não estavam se dedicando o suficiente ao trabalho. Nunca a culpa era que os salários eram péssimos, que as condições de vida eram péssimas, sempre a culpa era que as mulheres não cuidavam. Até aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 30, quando se deram grandes processos de greves, no setor textil, sobretudo, São Paulo, Rio de Janeiro, o setor textil, historicamente, tem uma participação feminina muito alta, as costureiras, da vida inteira, os sindicatos sempre foram dirigidos por homens, e a pauta do sindicato, do setor textil, era que as mulheres ficassem em casa, sobretudo, com essa desculpa, não, porque mulher aqui, joga para baixo o salário, porque ela sempre ganha menos, e, sobretudo, se elas estão aqui, quem cuida dessas famílias? Tem que ser os homens que têm que ficar para cuidar? Então, existem inúmeras formas através das quais fomos educadas para criar, para cuidar, como se for parte da nossa natureza, mas, quando a economia vai estudar o funcionamento social, a parte realizada gratuitamente, doméstica, não aparece. Vou um pouquinho mais rápido. Para a teoria anoclássica, então, as famílias são unidades de consumo, vão definir a partir, então, dessas decisões, estudo das preferências desse núcleo familiar, o que essas famílias vão decidir comprar, quanto vão pagar, etc. Porém, não é um. A análise desse núcleo familiar não inclui todos os diferentes gostos e preferências dos membros, senão que é do patrão-família. É justamente aquele homo econômico que vai definir o esquema de gostos e preferências, através dos quais se resolve a solução do sistema. Essa curva de utilidades é a curva de utilidades do homem. As mulheres, então, e a produção doméstica para consumo, autoconsumo, isso não é incluído. As mulheres são consideradas reprodutoras da força de trabalho e não parte da força de trabalho. Elas são fábricas de reprodução de trabalhadores, fazendo isso gratuitamente, sendo confinadas, então, através de todo esse esquema que eu comentei, a trabalho reprodutivo de cuidados dentro da esfera privada, dentro do âmbito dos lares. Nesse sentido, são carentes de valor mercantil, trabalho gratuito, e trabalho que não vai ser considerado praticamente por nenhuma esfera de análise econômica. então, a mulher não é um agente econômico, prateria econômica, não tem a valorização dentro do PIB do trabalho doméstico não remunerado, não sabemos quanto as mulheres, se os homens se distribuem nesse trabalho doméstico, qual o peso desse trabalho doméstico, e não temos, então, as mulheres como objeto da política econômica, ao menos que, através de processos de muita luta, se conquiste essa reivindicação. Por exemplo, nos dias de hoje, quando se discute a necessidade de ter políticas de cuidados. Nesse sentido, então, por exemplo, desde o início, como eu falei, as mulheres ou são excluídas do mercado de trabalho, e quando entram no mercado de trabalho, sempre entram em condição de inferioridade. Ou não recebem o próprio salário, Silvia Federici chamou isso do patriarcado do salário, aconteceu por muitíssimo tempo, e em alguns casos acontecem até os dias de hoje, que as mulheres trabalham e o salário é recebido pelos maridos, pelos pais, mas acontece também até os dias de hoje que a mulher sempre, em todos os países, sem importar o nível de desenvolvimento desse país, sem importar o nível de riqueza desse país, sem importar o nível de desigualdade desse país, as mulheres recebem menos. Sistematicamente, desde o Brasil até a Suíça, as mulheres recebem um salário mais baixo. Só quero dizer que temos cerceada a nossa participação dentro dos mercados, o nosso acesso e a nossa independência econômica. Então, até aqui, falei, temos a economia política, que vai focar, sobretudo, na esfera da produção, pensando a força de trabalho, a produção de mercadorias, conflito capital-trabalho, sempre considerando tanto o capitalista, claramente o capitalista é masculino, eu falei só que o proletário é masculino, mas claramente o capitalista, quem detém o poder, a acumulação, etc., é masculino, e trabalhadores, proletários, em geral, considerados homens. A ciência econômica vai focar mais na esfera da circulação, então, na distribuição, na troca, considerando as trocas como trocas entre livres, iguais, etc., e a economia feminista vai chegar para incorporar a esfera da reprodução, tudo o que acontece para garantir esse fluxo contínuo de força de trabalho, sem o qual não existiria economia. Partimos da base que sem a força de trabalho, sem a reprodução dessa força de trabalho, não existiria, não existiria nem a humanidade, não é que não existiria, economia, mas claramente a economia não existiria, não existiriam os trabalhadores que vão trabalhar na esfera da produção, nem existiriam os compradores que vão comprar na esfera da circulação. Então, a economia feminista começa a colocar essa necessidade de olhar as interações entre a esfera da reprodução com a produção e distribuição. Aí, nesse sentido, minha querida Brena, que eu admiro muitíssimo e sempre está presente, acho que já foram as minhas alunas sabem que a Brena sempre está presente nas minhas aulas. Ela vai falar num texto maravilhoso sobre críticas metodológicas à economia e à formação da economia feminista, que, segundo a ótica da economia feminista, a fim de compreender verdadeiramente a dinâmica econômica e as desigualdades de gênero a elas subjacentes, é imprescindível compreender os vínculos e as interferências recíprocas que existem entre a produção de pessoas e a produção de mercadorias. Não podemos não olhar para a reprodução dessa força de trabalho para entender como funciona o sistema econômico. Essencialmente, porque, como vamos ver, essa reprodução da força de trabalho vai ter implicações sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, na produção de mercadorias, vai ter implicações sobre a participação social e política dessas mulheres, etc. Mas isso vou deixar com as colegas. Assim, então, a economia feminista essencialmente vai criticar, sobretudo, a economia neoclássica, mas também a ausência de mulheres dentro da economia tradicional, vai criticar metodologicamente, inclusive, a construção neoclássica, aí vou fazer só uma pequeníssima parêntese, não vou acabar nunca mais, senão, que tem a ver com o fato que a economia feminista não significa pura e exclusivamente colocar mulheres dentro de uma análise. Nós não fazemos isso, não é que vai contar pobres e aí separar quais são as pobres mulheres e pobres homens. Não é que vamos lá observar trabalhadores e observamos simplesmente trabalhadores mulheres e trabalhadores homens. A economia feminista é uma vertente econômica que considera a relação da interação entre essa divisão sexual do trabalho, as relações patriarcais, determinação dos papéis sexuais de gênero e o funcionamento íntegro do processo de produção e acumulação que implica condições sistêmicas de opressão sobre corpos feminizados e racializados. Ou seja, é uma teoria que vai pensar desde outros lugares, desde outra óptica. Nesse sentido, vai criticar bastante o que chamamos de economia de gênero, que é simplesmente trazer dentro do arcabouço neoclássico a ideia de que existe um homo econômico e uma mulher econômico. Isso seria simplesmente... Bom, existem, obviamente, existem diferenças entre homens e mulheres, ninguém pode negar isso, quem hoje nega isso porque não está olhando para a realidade, assim como quem nega o fato que existem diferenças de raça, etc. Então, obviamente, hoje os economistas já não podem negar mais que existem grandes diferenças entre homens e mulheres, porém, tem, há muitos anos, começando com o Gary Becker, lá atrás, em 1950, na Escola de Chicago, uma tentativa de incluir dentro das funções de utilidade um processo de barganha entre homens e mulheres. Então, a decisão das mulheres de ganhar menos, de ficar nos cuidados não seria uma decisão imposta por determinadas relações sociais políticas, senão que eu, a partir de um processo de escolha racional de negociação entre dois agentes econômicos que vivem dentro de uma família. Então, dentro desse processo de barganha intrafamiliar, se escolhe quem vai para o mercado de trabalho e quem cuida. Misteriosamente, sempre a mulher era aquela que perdeu e ficou em casa sem salário. Mas, então, existem dentro do que seriam os estudos de gênero várias considerações diferentes, assim como existem dentro da economia várias vertentes diferentes. A teoria neoclássica, em particular, é muito criticada pela economia feminista, então, o principal eixo da economia feminista é a crítica metodológica. Essencialmente porque a economia feminista vai se posicionar contra essa ideia de centralizar os mercados e o lucro. O que a gente quer, o que a gente gostaria é que no centro das análises estivesse a vida, que no centro da política estivesse a vida e essa reprodução da vida, essa sustentabilidade da vida, e não o ganho, o lucro, a acumulação. Enfim, o tópico mais que a gente vive disso. Então, vamos questionar essencialmente esse viejo androcêntrico da teoria econômica, as representações abstractas, a neutralidade das políticas e a ausência justamente de mulheres em todo o que é as atividades não remuneradas. Então, qual é esse papel da reprodução dentro do processo da acumulação? Temos quatro grandes linhas. Foi aumentando até, mas podemos encaixar tudo o que a gente faz em quatro grandes linhas de estudo. Mas, primeiro, eu queria começar com a definição da Corina Rodrigues Henriquez, de 2015, de que a economia feminista se caracteriza por colocar a sustentabilidade da vida no centro da análise, descentralizando os mercados. consequentemente, o objetivo do funcionamento econômico deste ponto de vista não é a reprodução do capital, mas sim a reprodução da vida, como falei antes. Nesse sentido, das grandes quatro linhas, temos uma primeira que é a crítica à economia neoclássica, que essencialmente vai buscar fazer tanto uma crítica metodológica quanto uma recuperação das mulheres que estudaram, que produziram conhecimento sobre participação das mulheres no mercado do trabalho, sobre participação das mulheres no mundo social, político, econômico, ou seja, existem várias contribuições, além da Conceição, Roça e João Robinson, que falaram sobre mulheres, que trouxeram essa realidade nas mulheres, tem todo um grupo que está tentando recuperar essa história do pensamento das mulheres. Essa construção de pensamento teórico, muitas vezes associada a, ah, não, eram os maridos, na verdade, que estavam por trás, ah, não, na verdade, era a influência do mestre, quantas vezes ouvimos que essa ideia de João Robinson não era dela, senão que eram essa ideia do Kenzo, essa ideia do marido. Mesmo agora, no prêmio Nobel, que eu estou falando sem falar, e critico sem criticar, a primeira coisa que circulou, ele aqui, não, que na verdade, o marido dela tinha sido, sempre aparece, sempre aparece com economistas mulheres, quando tem alguma colocação importante, a primeira coisa que aparece é, ah, não, deve ter sido, porque a conceição em geral é que as mulheres somos idiotas. Se existe uma capitalista, funciona sobre a salvação. As mulheres somos menos inteligentes. Isso faz parte dessa construção de que as mulheres não podemos fazer economia, fazer ciência, fazer, mas, enfim. Uma segunda linha de pesquisa muito importante, talvez das mais conhecidas, é a participação da mulher dentro do trabalho, tanto remunerado como não remunerado. Aí se abrem duas grandes linhas de pesquisa, que é justamente o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico de cuidados não remunerado, e as segregações dentro do mercado do trabalho, não vou falar muito, porque as minhas amadas colegas vão focar nisso. depois temos uma linha que é um pouquinho mais recente. Estão falando que a economia feminista, eu esqueci de falar isso, começa com força nos anos 90, já existe algumas contribuições desde os anos 70 e 80. Nos anos 90 se constitui a IAF, que é a Associação de Economia Feminista, lá nos Estados Unidos, e, a partir de aí, começam a circular vários artigos, publicações, e até os congressos e a revista da economia feminista. Recentemente, então, aparece mais uma macroeconomia de gênero vinculando estudos de comércio e gênero, estudos de desenvolvimento e gênero, estudos sobre globalização e o efeito da globalização de políticas de austeridade, das crises econômicas, sobre a vida das mulheres, então, essa não neutralidade que eu falei antes. Muitos estudos sobre financiarização, por exemplo, o efeito da financiarização sobre as mulheres, sobre a pobreza. E, por fim, um grupo muito importante que é o estudo sobre políticas econômicas. Então, construção de políticas econômicas com perspectiva de gênero. Construção de políticas econômicas, por exemplo, de cuidados, ou, por exemplo, de orçamentos sensíveis a gênero, ou, por exemplo, de várias contribuições diferentes. Eu acho que eu falei sem passar todos os slides, mas não importa, porque eu já falei isso tudo. Dentro de cada um desses grupos, e já com isso eu vou finalizando para passar para as minhas colegas, o que vamos ter várias linhas de análise diferentes. A economia feminista é ainda um processo, uma linha de pensamento em construção. E, dentro da economia feminista, se incluem várias visões diferentes. Temos economistas feministas que vêm de um arcabouço mais marxista, temos economistas feministas que vêm de um arcabouço mais neokeynesiano, poskeynesiano, clássico, institucionalista. Então, temos várias. O ponto em comum, então, a base fundamental é a crítica à economia neoclássica, essa construção individualista, do individualismo metodológico e a universalização das categorias através do homem econômico, e a necessidade de centralizar a vida ao invés que o lucro. A partir dessa necessidade de colocar a vida como elemento central das relações humanas e não os mercados do lucro, o que estamos trazendo é justamente todas essas dimensões da reprodução que têm um impacto claro sobre a produção, a acumulação, etc. Então, eu acho que posso passar para vocês, para vocês falarem um pouco mais sobre como vamos ir construindo essas linhas de pesquisa e convido a todas, todos e todos a se interessarem mais, a lerem mais sobre a economia feminista, a entender melhor inclusive o que significam essas diferentes visões, essas diferentes olhares e os impactos, a refletir sobre os impactos que isso pode ter sobre a nossa forma de pensar como fazer política econômica e como melhorar esse mundo. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme para mim estar aqui, uma alegria, tripla alegria, porque eu estou voltando para casa, eu me formei aqui, então essas salas são muito conhecidas para mim. Alegria de conhecer as minhas colegas que eu só conhecia pelo videozinho, então pessoalmente agora a gente vai ter uma interação muito mais para o FICOA e a alegria de estar aqui nesse momento presencialmente participando, compondo esse minicurso. Para mim é um motivo de enorme satisfação e gratidão também pela ANG, pela presidência da ANG, pelo professor Paulo, que oportunizou isso para a gente desde 2020, foi a primeira edição? 2020, que eu posso ter sempre. Sim. E abraçou a causa da economia feminista de uma forma extraordinária e para a gente é um motivo de grande alegria estar lançando também essa página da rede. Então, eu sou, meu nome é Brenna, eu sou professora da UFSC, eu sou também coordenadora do Núcleo de Estudos em Economia Feminista, que foi formado institucionalmente finalizado em 2020, um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro, já vim estudando e pesquisando sobre esse assunto há vários anos e aí isso foi uma consolidação de um trabalho já mais antigo. Mas, então, hoje, o que eu pensei, eu esqueci de colocar aqui, mas a gente tem então um canal do YouTube, F, UFSC, a gente tem, que tem uma página, nossa página institucional na UFSC, além da página do CNPq, dos grupos de pesquisa. Então, lá tem bastantes coisas agora vinculadas à Rebef, onde a gente tem as nossas linhas de pesquisa, que são sete, um pouquinho mais discriminadas do que aquelas quatro que a Marga colocou, em linhas mais gerais, e uma delas é essa linha de a questão das mulheres no mercado de trabalho, que é uma questão clássica para a economia feminista. Mas não é a única também, tem um desdobramento e irradia para muitas áreas, inclusive da perspectiva histórica, como também a Marga referiu. A gente pode examinar como é que a mulher foi vista no pensamento econômico clássico, neoclássico, tratada ou não tratada, e a gente também tem as mulheres que foram invisibilizadas na história. As mulheres sempre existiram, sempre tiveram presente, sempre escreveram, escreviam anonimamente, escreviam sobre pseudônimos, mas esse trabalho agora começa a ser resgatado, recuperado e trazido à luz. Então, uma das nossas linhas de pesquisa também é a questão das mulheres na história econômica. E a gente tem uma playlist do YouTube com várias aulas que foram gravadas, acho que em 2020, também para quem tiver interesse. Então, agora, entrando na nossa questão mais específica, a Marga referiu esse ponto de gravidade, que eu acho que é a questão central em torno da qual todas as demais questões vão ter que fazer referência em algum momento, que é a questão do trabalho doméstico invisível. Também chamado de trabalho de cuidado. Então, tem algumas linhas teóricas que dividem entre afazeres domésticos, que são aqueles relacionados especificamente à casa, os cuidados com a casa e animais domésticos, e o chamado carrying labor, o trabalho de cuidado, que estaria direcionado especificamente a pessoas. E tem outras linhas que chamam tudo de trabalho de cuidados. Então, depende. mas é um montante gigantesco de trabalho que é invisível em dois sentidos principais. Primeiro, que ele está sendo realizado no interior das residências, ninguém está vendo esse trabalho sendo feito, mas tem gente cozinhando o jantar do Adam Smith, muito embora ninguém fale nisso. E é um trabalho não pago, então, ele também é invisibilizado do ponto de vista econômico. Como ele não recebe uma contrapartida financeira, é como se ele não existisse de fato. para os clássicos, para os neoclássicos e para todas as outras correntes teóricas, sejam elas ortodoxas ou heterodoxas. Então, a crítica que a economia feminista vai fazer, ela é transversal às teorias econômicas, não só neoclássica e clássica, mas também em diferentes medidas, a keynesiana, a institucionalista, a economia marxista, em pontos para os quais essas análises foram cegas, que são as questões que são mais centrais para a economia feminista. Essa é a questão do trabalho reprodutivo e ela vai repercutir, então, no mercado de trabalho muito fortemente. Então, essa minha apresentação, ela está baseada nesse artigo que foi publicado em 2019. Então, eu vou falar sobre trechos desse texto que está disponível na internet, está aí a referência, cujo título é Teto de vidro, piso pegajoso e as desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro à luz da economia feminista. Porque as iniquidades persistem. Então, no texto, ele está dividido em uma primeira parte mais teórica, conceitual, e a segunda parte que é a aplicação para o caso brasileiro. Como ele já está um pouco antigo, os dados estão defasados, e a Lucilene vai falar sobre os dados mais atuais, ela vai ficar com essa parte empírica e eu vou me concentrar nas questões teóricas, na abordagem teórica e de onde vem os problemas, quais são as diferenças da economia feminista face à economia de gênero. Então, pontuar algumas questões que são importantes. Eu não vou falar do caso brasileiro, então. Vou falar só sobre a primeira parte. Problemas típicos das mulheres no mercado de trabalho sobre a ótica da economia feminista. Então, a gente tem dois grupos de questões importantes. A primeira delas são os gaps salariais por gênero, que é uma questão econômica porque ou as demais teorias não estão interessadas, fazem de conta que não existe, ou se dizem que existe, a explicação é alguma coisa que é completamente estranha para a gente. Não concordamos que as mulheres, por exemplo, tenham feito um cálculo de maximização da utilidade esperada e tenham chegado à conclusão que é melhor elas se concentrarem nos empregos que pagam muito pouco. Não é isso que a gente acredita que tenha acontecido. Acreditamos em outras coisas. Então, existe esse fenômeno. As mulheres ganham, em média, menos do que os homens. E isso é uma coisa, porque aí a gente não está discriminando qual o trabalho. A segunda questão é que, mesmo no mesmo trabalho, com iguais níveis de formação, o salário das mulheres é menor do que o salário dos homens. Essa é uma outra questão correlata. Deixa eu não me perder aqui, porque é muita coisa. Então, tem os gaps salariais e tem a segregação ocupacional por gênero. Ou seja, esse fenômeno que as mulheres tendem a se concentrar em trabalhos, que são trabalhos caracterizados como femininos, socialmente falando, historicamente falando, e não por acaso, esses trabalhos, de uma certa maneira, eles replicam aquelas atividades que as mulheres já desempenhavam tradicionalmente no interior das residências. Então, vai ser um espelho daquilo que elas sempre fizeram, só que agora elas vão fazendo mercado de trabalho, ganhando muito pouco e estando segregadas nessas áreas. Esse é o fenômeno da segregação ocupacional, que pode se desdobrar em duas faces. Ele pode ser horizontal ou vertical. A segregação ocupacional do tipo vertical é aí que a gente vai enquadrar as metáforas do teto de vidro e do piso pegajoso, sobre a qual a gente vai falar mais um pouquinho. Falando dos gaps salariais, a gente tem... Eu não vou entrar nos dados, como eu mencionei para vocês, a Lu vai entrar com muito mais detalhes, uma pesquisa muito mais recente que ela fez, mas a última PNAD contínua, por exemplo, que foi publicada recentemente, ela mostra que, em média, as mulheres ganham em torno de 25% a menos do que os homens, trabalhando na mesma função e em todos os níveis... Perdão, tendo os mesmos níveis de educação e escolaridade que eles. Esse é o fenômeno dos salários desiguais para trabalhos iguais. E um outro dado importante, interessante, e aparentemente sem muita explicação, é que, à medida que... Quanto maior é o nível escolar e o cargo dentro da empresa, maior será a diferença salarial. Entre os cargos de direção, gerência e chefia, os salários delas chegam a ser 61,9% dos salários deles. Então, por que isso acontece? Essa é uma pergunta que merece uma resposta adequada do ponto de vista econômico. A gente também, recentemente, teve aprovado a Lei 14.611, de 2023, que está em vigor desde o dia 4 de julho, e a Lei da Igualdade Salarial, que, pela primeira vez na história, prevê sanção para aqueles empresários que, comprovadamente, estiverem pagando salários diferenciados, estiverem... pagando salários diferenciados em função de gênero, raça, tal. Isso não existia antes. A sanção existia, a proibição de que isso acontecesse, mas não existia uma lei prevendo multa. e agora isso existe, ultra-recente, há poucos meses. Razões para os gaps. Por que isso aqui acontece? Ah, sim. Esse é um fenômeno que não é brasileiro, ele não é típico dos gaps salariais, essa diferença, defasagem, esse preconceito de gênero no mercado de trabalho. eles existem em todo o mundo, não só no Brasil, não só nos países em desenvolvimento, não nos países muito pobres, não só... Mas nos países muito ricos, inclusive nos países desenvolvidos, existe o fenômeno acontecendo. Na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, a diferença vai ser o tamanho do gap. Lá o gap vai ser menor do que aqui. E vai ter lugares que ele vai ser maior do que aqui. Mas o gap é transversal. Em que pese a existência do fenômeno, ou seja, um fato econômico real, várias escolas e muitos economistas negam a existência desse fenômeno. É bastante comum, não sei agora, depois do prêmio Nobel, em que pese todas as qualificações e todas as críticas que a gente possa ter ao tipo de abordagem que foi feita pela laureada, o Nobel, a gente agora... Acho que vai ficar mais difícil para essas pessoas defenderem isso apenas os pulmões. Vão ter que pensar duas vezes, vão ter que falar mais baixo. Porque dizer que não existem os gaps é uma coisa de não querer ver a realidade. Não discutindo aqui quais são as causas dos gaps. qual é a nossa diferença, então, da abordagem feminista para as abordagens tradicionais, estas, que incluem mulheres, mas que não mudam a lógica do raciocínio. Incluem na explicação algumas coisas que são muito importantes para a economia feminista, que é a questão do trabalho reprodutivo. Os modelos explicativos de inspiração feminista vão entender que os gaps e a discriminação que a mulher sofre no mercado de trabalho são uma irradiação, um desdobramento da sua sobrecarga que a mulher carrega historicamente, que já vem, a mulher já chega no mercado de trabalho em situação de desvantagem comparativamente aos homens. E os empresários sabem disso. Então, elas têm mais dificuldades para encontrar empregos. Quando elas encontram empregos, elas precisam que uma série de pré-requisitos sejam satisfeitos. Por exemplo, as mulheres tendem a procurar empregos mais próximos das suas residências. Por quê? Porque elas vão ter que sair correndo para buscar a criança na creche. Não pode estar duas horas de distância do trabalho. Elas tendem a preferir trabalhos a tempo integral, perdão, a tempo parcial. E isso, por um lado, é uma vantagem, porque eles costumam ser mais flexíveis, mas, por outro lado, é uma desvantagem, porque eles estão associados também à falta de cobertura social. Então, as mulheres não costumam aceitar trabalhos em que precisam fazer horas extras, as mulheres não podem viajar de fim de semana, porque elas têm as obrigações na casa do marido, dos filhos. Então, elas têm uma série de restrições que os homens não têm, porque eles não são responsáveis por esse tipo de trabalho. A responsabilidade é, recai sobre os homens e das mulheres. Já chegam no mercado em completa situação de desvantagem e sofrem discriminação por gênero por isso. Então, os empresários já olham para as mulheres diferente, já discriminam a entrada delas, o acesso delas. Alguns cargos elas não podem ocupar, porque eles preferem os homens. E, além disso, elas também vão ser segregadas porque elas não têm uma escolha livre, elas não podem ocupar um cargo, um trabalho que é socialmente visto como masculino. É uma barreira invisível. Então, as mulheres tendem também a escolher carreiras que, socialmente, são reputadas como carreiras femininas. Por isso que elas vão se concentrar lá naquelas áreas que replicam os trabalhos de cuidados. Então, mulheres se concentram, vão ser, simplificando bastante para vocês entenderem, enfermeiras, cuidadoras de idosos, empregadas domésticas, garçonete, comissária de bordo, que até bem pouco tempo atrás, não sei se vocês se lembram, mas eu sou antiga, chamavam aeromoças, porque não tinha moço, porque só tinham mulheres ali servindo. Eu vim no voo pensando nisso. Olha, agora está mudando há pouco tempo atrás, não tem mais de 10 anos isso, que estão começando a aparecer homens nessa função. E até mudou o nome, não chama mais aeromoça, virou até uma coisa meio ofensiva. Agora é comissária de bordo, porque existem os comissários hoje, homens. Recepcionistas, secretários. Então, ela está sempre servindo, ela está sempre cuidando de alguém, do chefe, do patrão, do passageiro do avião, que é o que ela já sempre fez, ela foi treinada para fazer desde criança. Enquanto que os homens são estimulados socialmente a serem médicos, cirurgiões, as mulheres são as enfermeiras, e as secretárias. Eles são os médicos, são os cirurgiões. Eles são os pilotos de avião, elas são as aeromoças. Eles são os engenheiros. Ah, elas são as arquitetas. Também tinha esse preconceito antigamente, não sei como está agora, mas era uma coisa bem feminina. As mulheres não iam fazer engenharia, elas iam fazer arquitetura, que era mais uma coisa artística. Os homens vão ser astronautas. As mulheres perguntam para uma menina o que ela quer ser quando crescer, ela não vai dizer que ela quer ser astronauta. É muito difícil. Então, existe todo um estímulo social, histórico, para que homens e mulheres se dirigam para determinadas funções no mercado de trabalho. E isso também vai repercutir no salário que elas vão conseguir oferir no final do mês. E como é que elas vão conseguir se inserir nesse mercado. Então, as diferenças no valor dos salários não estão associadas a causas biológicas. No início, isso podia ter alguma participação. No início, pensando na fase da industrialização, onde as máquinas eram mecânicas, eles demandavam força física. Então, podia ser que as mulheres conseguissem produzir menos por dia do que os homens. Então, isso, de certa forma, justificava um salário menor, pela menor complexão física das mulheres. Mas, hoje em dia, isso já não tem mais sentido, já não tem mais respaldo. Então, o que a gente vai entender é que o que está vigente ainda hoje é um resquício social patriarcal que enxerga que o salário das mulheres é um complemento da renda da família. Isso lá desde o Adam Smith. O homem, a ele cabe o ganha-pão, a manutenção da família, a manutenção financeira. Esse é um resquício do patriarcado que perdura hoje. E é com isso que a gente está tratando, é com isso que a gente está lidando. Também, pensando sobre essas coisas, não faz muito tempo, historicamente falando, que isso era assim aqui no Brasil e no mundo. Aí, eu pensando sobre isso, de novo, me lembro que, quando eu era criança, a minha mãe não podia trabalhar, o meu pai não deixava. Era uma espécie de desonra a mulher trabalhar, porque o homem não estava conseguindo dar conta do recado. E as amigas, as minhas amigas, a mãe de nenhuma delas trabalhava. Isso não faz tanto tempo assim, historicamente falando. Isso mudou muito nos últimos tempos, nas últimas décadas, mas, há pouco tempo atrás, era bastante diferente. Então, o Adam Smith, ele ainda consegue responder um pouco do sistema que a gente está vivendo hoje. a ideia de que o homem precisa ganhar mais, porque ele é o cabeça da família, e a mulher, não. Estudos nessa área vêm mostrando que existem algumas manifestações específicas de desigualdade de gênero no mercado que ocorrem e que estão determinadas pela influência de dois fatores interrelacionados. Um, é a discriminação que é própria do mercado de trabalho, que eu já referi antes. E o dois, que é o sistema produtivo imbricado no sistema reprodutivo. São as obrigações da mulher na casa, que, de certa forma, justificam também todas as desvantagens com as quais ela já vai chegar no mercado de trabalho. Essa é a ótica da economia feminista. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão, essa foi a primeira parte, dos gaps salariais. Agora, a questão da segregação ocupacional. Como é que elas se... Já adiantei algumas coisas, mas como é que elas estão caracterizadas no mercado de acordo com segregação, que pode ser de dois tipos, a horizontal e a vertical. Quando a gente fala de segregação ocupacional por gênero, do tipo horizontal, significa que homens e mulheres estão trabalhando majoritariamente em ocupações distintas. Como eu falei, as ocupações masculinas, tipicamente masculinas, e tipicamente femininas. Isso vai acontecer a partir já da faculdade, como a gente vai ver nas proporções em que as mulheres estudam economia, por exemplo. Quantas vão se formar aqui e vão ser economistas? Economia ainda é vista como uma profissão bastante masculina. Então, se menos de 30% conseguem se formar, a gente está em desvantagem no mercado de trabalho também, por conta da discriminação por gênero, carreiras masculinas versus carreiras femininas. A gente também pode pensar na discriminação horizontal em função dos setores econômicos. Então, as mulheres tendem a se concentrar no setor terciário, que é o setor de serviços, e por que, novamente, não por coincidência, o setor terciário está relacionado a essas profissões femininas, que são as profissões de cuidado, agora não mais no lar, mas cuidado na esfera econômica. Então, a gente pode pensar nessa metáfora do piso pegajoso em dois sentidos. Num sentido que elas estão grudadas ao solo, mulheres estão... É o início de elas saírem dessa situação de estarem segregadas nessas ocupações que pagam menos. E não é por acaso que elas pagam menos, é porque também a gente pode pensar em um outro nível de discriminação. As profissões que pagam mais, também não coincidentemente, são aquelas que outorgam aos homens que as ocupam maior poder, prestígio, e a contrapartida financeira é só um desdobramento, é uma camada a mais. Então, as profissões femininas são menos prestigiosas, possuem menos status e conferem menos poder àquelas pessoas que estão ali. Já os homens, em comparação, eles estão preferencialmente concentrados nos setores primário e secundário da economia. Isso com relação a... que são aqueles setores que pagam mais e que têm maior prestígio, poder, também associados a eles. Então, metáfora do piso pegajoso, já falei. Menos valorizados economicamente. Agora, vamos dar uma olhadinha na segregação ocupacional por gênero vertical, que diz respeito ao fato de que a maioria dos trabalhadores que ocupam os postos mais elevados de determinada profissão é formada por homens. Agora, se a gente olhar para a economia não como profissões típicas masculinas ou femininas, mas pega uma profissão só e olha para as carreiras, à medida que a gente vai ascendendo na carreira, a quantidade de mulheres vai diminuindo, porque é difícil delas romperem essa barreira invisível que é o teto de vidro. Tem alguma coisa que está impedindo elas de passarem. Ninguém está vendo, mas elas não conseguem subir. Por quê? Novamente, porque elas têm toda a contrapartida, todas as obrigações na casa. É difícil para uma mulher dedicar a quantidade de horas, vamos pensar na carreira acadêmica, que um homem dedica, porque ela tem a dupla jornada, ela tem a tripla jornada, ela tem outras coisas para cuidar e para... Ela não pode ficar produzindo artigos 24 horas por dia, porque ela que está fazendo o jantar, o Adam Smith, me lembro disso. Então, essa é a questão do teto de vidro. Sim, os homens estão mais concentrados nos escalões superiores de todos os setores econômicos, inclusive no setor terciário, que é aquele que as mulheres predominam no setor terciário. Então, quando a gente começa a olhar para as carreiras do setor terciário, os cargos de gerência, chefia, presidência, quem está lá são os homens, não são as mulheres. Porque eles não têm o teto de vidro atrapalhando a vida. Então, algumas questões que podem ser levantadas para explicar, do ponto de vista da economia feminista, o que está atrapalhando a mulher a chegar no mercado em condições de igualdade frente a frente aos homens, e receber salários iguais, e não ter estigmas de... A mulher pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo. Então, eu coloquei... Não está em uma ordem de importância, mas são razões que estão ali no Henrique, mas no texto tem as referências completas, mas que são algumas razões que são colocadas como possíveis, segundo a ótica feminista. Então, em primeiro lugar, estereótipos de gênero, que a gente já mencionou, profissões masculinas, profissões femininas. Falta de iniciativa e de espírito de liderança. Então, os homens... Tem até uma explicação biológica, ah, testosterona, então os homens são mais aguerridos, são mais líder por natureza. As mulheres são mais passivas, são mais conciliadoras, então não dá para ser líder, porque não conseguem conduzir direito e tal. São preconceitos, isso é preconceito de gênero. Mulheres têm TPM, então vai ter dias que elas vão estar fora de circulação, não pode assumir um cargo de muita responsabilidade por conta dessas questões. Falta de oportunidade para as mulheres formarem experiência. Aquele negócio, quem veio antes, o ovo ou a galinha? Se elas nunca têm oportunidade, elas não desenvolvem a competência de ter aquela... de serem gerentes, serem boas líderes, porque elas nunca foram treinadas para isso, e nunca tiveram oportunidade. Culturas empresariais hostis. Então, isso, o preconceito leva a... Isso tudo é muito sutil, às vezes. Isso não é as claras, como já foi no passado, muito mais as claras do que é hoje. Mas um ambiente que é muito masculino, do ponto de vista da quantidade, as mulheres se sentem um pouco... É difícil mesmo chegar e expor a sua opinião em um ambiente que está dominado por o código masculino. A mulher sente quando ela está em uma roda de conversa, só tem homens, ela chega e todo mundo para de falar. Estavam falando alguma coisa que eu não podia ouvir. Estavam falando papo de homem, papo de homem, papo de mulher. Então, tem culturas empresariais que são refratárias à presença de mulheres. Por fim, mas não menos importante, é a questão das obrigações da mulher em casa, que é o ponto central. Eu podia, ouvindo a Marga falar agora, podia ter incluído outras. Mulheres não são inteligentes. Mulheres não são racionais o suficiente. Elas são aquela coisa mais... Tem muito mais a ver com sentimentos do que com a razão. E isso... Nossa, é tão interessante. Fazendo um parênteses agora, fora da apresentação, mas só porque eu me lembrei também, enquanto ela falava disso, eu estou terminando um artigo sobre o papel econômico e as ideias econômicas da Nísia Floresta, que foi considerada a primeira feminista brasileira. Ela nasceu em 1810, dois anos depois que a família real desembarcou no Brasil. E era uma pessoa, pelo que eu estou lendo, fora da casinha mesmo, na época, porque ela corria risco de vida pelas coisas que ela dizia. Então, publicou, por exemplo, um primeiro trabalho, que é referência, em 1830, época da família real, Dom João VI, Dom Pedro I, dizendo que os homens não deixavam as mulheres estudar, porque as mulheres eram proibidas sequer de frequentar escolas, naquela época eram analfabetas mesmo, porque eles tinham inveja delas, e tinham medo da capacidade delas roubarem os cargos públicos que eles... Então, é uma questão de... É uma coisa muito antiga, e que a gente sofre ainda resquícios, obviamente que não tem nada comparado com isso, como era a situação das mulheres no século XIX. Tem uma luta ainda a ser travada, mas a gente está caminhando. Isso aqui é uma prova disso, esse minicurso aqui, numa universidade pública, que tem disciplinas tradicionais, é uma prova de que as coisas estão mudando, eu acredito. Então, é isso. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Margarita, por ter me convidado para participar desse minicurso, que é uma ótima ideia, uma oportunidade muito bacana dentro do Congresso da Ange. Obrigada, Ange, por um espaço tão interessante e bacana para a gente. Em relação, só fazendo um comentário em relação ao Prêmio Nobel, acho que agora, dentro da economia, não vai ser mais possível dizer que desigualdade de gênero não é uma linha de pesquisa em economia, que discutir desigualdade de gênero não é economia, acho que isso não vai dar mais para fazer. Muito bom. Isso é um passo importante, esse prêmio, eu acho que tem essa categoria. Bom, eu sou Lucilene Morante, sou professora da Universidade Federal Fluminense, e sou coordenadora, junto com a Iudete Pereira de Melo, do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia da Faculdade de Economia, que foi montado, lançado em 2017, patrocinado, brigado pela Iudete, que é uma pessoa que está nessa luta por colocar a discussão da desigualdade de gênero dentro da economia há muitas décadas aqui no Brasil. Bom, complementando, então, o que a Brenna e a Margarita falaram, eu vou falar um pouco mais de dados e vou apresentar no final alguns resultados, vou pular algumas coisas para dar tempo para discutirmos depois. Durante a pandemia, conseguimos fazer uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no Brasil. Foi uma pesquisa que foi feita pela internet, nós disponibilizamos na internet, nós tivemos um resultado de número de respondentes bastante grande, e nós queríamos, no Brasil, nós estávamos sem a pesquisa da PNAD sobre trabalho não remunerado no Brasil, e nós liamos sobre os impactos. Nós tínhamos acesso aos dados que estavam sendo coletados em outros países sobre o que estava acontecendo com o impacto da pandemia, especialmente sobre as mulheres, como era diferente o impacto sobre as mulheres que sobre os homens. E nós queríamos ter alguma ideia de como isso também funcionava e estava acontecendo no Brasil. E nós conseguimos essa pesquisa financiada pela FES, pela Fundação FES. E aí eu vou mostrar algumas coisas no final, mas antes eu vou mostrar algumas coisas de dados gerais que marcam o... São exemplos do que a Margarita e a Brenna estavam falando. Então, a primeira coisa é que o mercado de trabalho é marcado por desigualdade de gênero. A teoria econômica diz que as pessoas acessam o mercado de trabalho, têm oportunidade de trabalhar e têm rendimento, que é ou correspondente à sua produtividade ou correspondente à sua qualificação, que seria anos de escolaridade. Nenhuma dessas duas coisas explica por que as mulheres ganham menos que os homens ou por que as mulheres estão fora do mercado de trabalho. Não são justificativas suficientes para nós entendermos. As mulheres no Brasil, por exemplo, desde o final da década de 80, têm nível de escolaridade, anos médios de escolaridade, maior do que os homens. As mulheres estão em maioria nas universidades brasileiras. Agora, nós temos essa distribuição horizontal diferente que a Brenna estava falando, que é as mulheres estarem mais frequentemente em cursos ligados a cuidados. Medicina, mesmo a medicina, as mulheres hoje são maioria em várias áreas da medicina. As áreas que estão perdendo rendimento. As áreas com maior ganho profissional não é de maioria de mulheres. Então, o mercado de trabalho é marcado por desigualdade. E aí, aqui nós temos dados da PNAD, do IBGE, a participação, taxa de participação de pessoas de 14 anos ou mais, segundo o sexo no Brasil. E aí nós vemos que a taxa de participação é muito desigual. Então, por que as mulheres estão menos presentes no mercado de trabalho? A Brenna estava falando, no meio da fala dela, eu lembrei de uma coisa que, quando eu era criança, me perguntava. Sua mãe faz o quê? E aí muitas crianças respondiam, minha mãe não trabalha, ela é dona de casa. Ou seja, trabalho de casa não é trabalho. Então, uma das primeiras coisas que a economia feminista buscou mostrar é que isso é trabalho, e tentar mostrar que é trabalho porque gera riqueza. as estimativas sobre se a gente desse valor ao trabalho não remunerado e de cuidados realizado dentro das famílias de forma não remunerada em todo o mundo, esse trabalho representaria entre 15% e 30% do PIB, dependendo do país que a gente estiver analisando, mas fica entre 15% e 30% do PIB. Ou seja, se a gente incorporasse a produção de riqueza gerada nos lares, hoje, no Brasil, o PIB brasileiro, as estimativas que a gente tem, aumentará em torno de 15%. Então, o PIB que vocês estão vendo é não real. Essa que é uma questão importante. E se a gente não está no PIB, a gente não está nas diretrizes de política macroeconômica. Então, a gente está fora. Então, essa que é a discussão de incluir a desigualdade de gênero na discussão de política econômica, é porque isso vai fazer diferença para as pessoas. E aí, essa história de, ah, minha mãe não trabalha, eu achava ótimo, porque eu nunca respondia que ela não trabalha. Minha mãe era costureira, e eu dizia, ela é costureira, ela trabalhava em casa, mas eu gostava muito de dizer, não dizer que ela não trabalha. E eu ficava meio irritada com isso. Então, já era uma noção, eu já era feminista sem saber. Bom, as mulheres participam em menor proporção no mercado de trabalho. E quando a gente faz a estratificação do mercado de trabalho, a gente vai ver que as mulheres estão mais representadas em setores mais precarizados. Trabalho, como a Brena falou, trabalho com tempo flexível, geralmente tem rendimento menor, elas estão mais frequentemente em trabalho de meio expediente, porque o outro expediente, elas estão ficando com os filhos. Então, isso é uma questão importante. E elas, estando em trabalhos mais precários, elas também têm, porque esse impacto não é só durante a vida das mulheres, elas estão menos financeiramente, mais dependentes. Ou porque não podem trabalhar porque têm filhos, ou porque trabalham e têm uma renda menor. Isso também se repercute na aposentadoria dessas mulheres. As mulheres vão ter aposentadorias com salários médios menores. No mundo todo, 15% das mulheres gostariam de trabalhar, mas não têm emprego. E os homens, essa proporção cai para 10,5%. E nos países de menor renda, isso piora muito, porque, no geral, os países de menor renda têm menor serviço público de atendimento a cuidados, como creches de tempo integral, ou de, pelo menos, meio expediente, escolas de tempo integral. No Brasil, por exemplo, as crianças até 3 anos, só 30% das crianças são atendidas por creches. Boa parte disso é creche privada. E, se a gente olha as creches públicas, o percentual de creches de tempo integral é ridiculamente baixo. No geral, as creches municipais cobrem em torno de 4 horas. Você deixa a criança às 7h30 da manhã e pega às 11h30. Quem é que trabalha de 8h às 11h? Não conheço esse trabalho. Como eu digo, dá tempo da mulher ir ao banheiro e lavar o cabelo. Nada mais. Ou ir ao mercado. Essa diferença aumenta, então, nos países de baixa renda, quase um quarto das mulheres gostariam de trabalhar, mas não podem, contra 17% dos homens. Então, a gente poderia ver que 17% pode ser a questão econômica. Baixa produção, crise econômica e etc. Mas a diferença entre homens e mulheres tem a ver com gênero e não com questões econômicas. Elas são mais afetadas pelas responsabilidades, é que eu botei trabalho de cuidado e não remunerado, porque o IBGE separa a fazeres domésticos de trabalhos de cuidados. E, como a Brena falou, tem muita gente já, uma parte da teoria que chama tudo de cuidados, é a que eu gosto mais, porque, na verdade, fazer comida, lavar roupa, não deixa de ser cuidar de alguém. O trabalho, esse trabalho não remunerado, ele prejudica a contratação, procurar emprego, estar disponível para participar no mercado de trabalho. Então, eu vou mostrar aqui, eu pulei um gráfico, quatro. Aqui a gente tem a taxa de desemprego por sexo no Brasil, e a gente vê que a taxa de desemprego é maior para as mulheres do que para os homens, e aí mulheres que gostariam de trabalhar ou procurar emprego, tem as questões que a Brena estava apresentando. Aqui a contribuição para a disparidade de renda das mulheres. Então, a gente vê o vermelho, a diferença, o gap de ganho por trabalhador, o amarelinho é participação, a diferença de participação no mercado de trabalho, esses dados aqui são para o mundo como um todo, é do ILO. E aqui a diferença de renda do trabalho, e aí a diferença por grupos de países, países de alta renda e de baixa renda, a gente vê que a diferença aumenta. Aqui é quanto as mulheres ganham em termos dos homens. Os homens são 100, então, quanto menor o percentual aqui, quanto as mulheres ganham, 33% do salário dos homens nos países de alta renda, 58%. Mas, como a Brena falou, não importa o país, a região onde você esteja, religião e etc., vai ser diferente. E aqui o que eu queria mostrar, que é o desempregado procura e está disponível para ser chamado rapidamente. Os homens, muito mais do que as mulheres, porque as mulheres, quando elas vão para o mercado de trabalho, elas precisam repassar o trabalho de cuidado para uma terceira pessoa, que geralmente é uma mulher. O homem não precisa fazer esse processo, ele está disponível hoje, eu estou desempregada, posso trabalhar hoje, porque ele repassa, ele já repassou há muito tempo, o trabalho de cuidado para a esposa ou para uma mulher qualquer da família, não importa. Então, as mulheres estão menos disponíveis, ela não está disponível no curto prazo, ou não está procurando por causa disso, que é o azul, muito mais as mulheres do que os homens, e gostaria de trabalhar, mas não está disponível muito mais mulher do que os homens, porque, no geral, o que está atrapalhando as mulheres é que elas têm cuidado. Voltando aqui. As mulheres estão sobre-representadas em empregos vulneráveis, como a gente falou, e a diferença de ganho, que foi o que eu mostrei naquele gráfico lá, para cada um dólar ganho pelos homens, quanto que as mulheres ganham, aí, centos, qual a diferença. Aqui, a gente tem uma... A evolução, a redução dessa desigualdade tem acontecido, mas em uma proporção muito, muito baixa, muito devagar. Eu tenho um outro gráfico, que eu poderia ter botado aqui, que mostra que essa boca vai diminuindo, eu faço uma estimativa, se continuasse assim, quanto tempo demoraria, e aí a gente vai para século, para chegar lá. A última estimativa mundial é se continuar tudo como está, porque a ONU fez uma reavaliação dos objetivos do milênio, agora, recentemente, o que não aconteceu, a revisão de meio de período, o que a gente tem que fazer, em termos de desequilíbrio ecológico, todo mundo sabe, a gente está... Ao invés de caminhar para lá, a gente caminhou, foi para trás. Mas, em relação à desigualdade de gênero, também piorou. Por incrível que pareça, mundialmente, aumentou o período de séculos, quanto tempo a gente vai chegar em uma igualdade. Se nada for feito, continua tudo como está. Vai dar mais ou menos quase 200 anos. Então, eu não vou estar aqui para ver, não gostaria disso. A brecha de gênero, o rendimento habitual de todos os trabalhos, tem uma queda, como a gente vê aqui, desde 12 por período, tem uma queda importante, mas essa queda, ela tende a uma horizontalidade, quando a gente vê um gráfico com mais longo prazo, a gente vê que ela vai tendendo para um chão, e daí parece que ela não embica para baixo, ela vai, em todo o mundo, ela chega em uma horizontalidade no final. Bom, uma coisa importante é a gente entender que o trabalho de cuidado é parte essencial da vida. É essencial pelo seguinte, as pessoas não conseguiriam trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, se não tivesse alguém cuidando em casa. Não importa agora se é alguém que você terceirizou, a mulher foi para o mercado de trabalho porque ela conseguiu terceirizar o trabalho dela, e o fato do trabalho de cuidado não ser socialmente bem distribuído dentro de casa, entre o masculino e o feminino, e na sociedade como um todo, entre família, Estado, instituições de Estado, serviços públicos e setor privado e comunidade. Eu digo o seguinte, para a gente resolver a questão do cuidado, a gente tem que fazer uma revolução muito grande. Primeiro, dentro da família, essa redistribuição que tem a ver com educação, educar as crianças que trabalham de cuidado é de todo mundo. Então, já tem exemplos de países, na Dinamarca, na Noruega, onde as crianças, na primeira infância, brincam de casinha, meninos e meninas. Isso faz parte da educação infantil nas escolas, mostrando para os meninos que trocam a fralda, dar banho na boneca, varrer a casinha, cozinhar, é uma brincadeira em que homens e mulheres participam igualmente dessa brincadeira. Então, esse tipo de educação, desde a primeira infância, a Iudete briga muitíssimo por que a gente só dá boneca, coisas rosas para as meninas, e para os meninos a gente dá a bola, o carrinho, a espada, que é conquiste o mundo, e para as mulheres, fique dentro de casa e cuide dos outros. E a gente não ensina que cuidar é de todo mundo. Eu acho que a gente poderia dar a bola, o carrinho, a espada para as meninas e boneca para os meninos, indiferentemente. Não fazer o quartinho rosa e o quartinho azul. A gente entra em loja de brinquedo, é uma tristeza, porque é uma divisão muito clara, muito marcada. Quando você vai buscar jogos, você tem que ir na parte azul. Eu sei porque eu tenho uma sobrinha pequenininha, dou muito jogo, coisas de música para ela, eu tenho que ir na parte azul, porque na parte rosa não tem isso. Tem só o carrinho da cozinha, panelinha, eu me recuso a fazer isso. A dar esse tipo de presente. Então, começa na educação, que a gente tem que fazer o diferencial, para o adulto entender que ele cuidar faz parte da vida. Em termos da sociedade, eu acho que o mais importante da economia feminista é pressionar para dizer que cuidado, cuidar tem que ser universal. Todo mundo tem que cuidar e todo mundo recebe cuidado em alguma parte da vida, ou em várias partes da vida. E a sociedade tem que entender que cuidar faz parte da vida de todo mundo. Então, eu digo o seguinte, quando começou o trabalho a ser robotizado, a informatização a chegar no mercado de trabalho, a grande propaganda que se vendia dessa história é que, a partir daí, a gente não precisaria mais trabalhar oito horas por dia. Que a gente poderia trabalhar menos horas por dia e dedicar mais tempo ao que a gente quisesse. Ao nosso lazer, a um aprendizado, a um hobby, a qualquer coisa. E a gente trabalharia menos tempo. O que a gente viu no mercado de trabalho foi uma evolução um pouco contrária. Hoje, quem trabalha, trabalha oito, dez, doze horas por dia e muita gente não trabalha, não participa. E essas pessoas que trabalham oito, dez, doze horas por dia, só é possível fazer isso porque alguém cuida. E esse cuidado não é custo de ninguém, é custo só de quem cuida, sem receber nada. Então, a empresa não paga por esse cuidado, apesar de ter um funcionário disponível para ela durante dez horas por dia. Essa divisão, eu acho que tem que passar pelas empresas entenderem que o tempo de trabalho tem que ser mais flexível para homens e mulheres. A diferença, por exemplo, da licença maternidade das mulheres versus a licença paternidade, tem um impacto disso direto no mercado de trabalho para as mulheres. porque elas engravidam e elas vão ficar fora do trabalho durante quatro meses. Então, se eu estou empregando, tem uma jovem mulher em idade reprodutiva e um jovem homem em idade reprodutiva. Ele ter cinco, dez, quinze filhos não vai fazer a menor diferença para o trabalho dele. Agora, se essa mulher tiver três, quatro, cinco filhos, eu vou ter um problema, porque a cada ano ela vai estar saindo e ficando quatro meses fora. Então, por que é importante a licença parental, igual para ambos, para não fazer a diferença no mercado de trabalho? Então, eu acho que esse tipo de política, a gente tem que fazer uma mudança também na relação das empresas privadas com a contratação da mão de obra. Caso contrário, a gente não muda, não são as mulheres sozinhas que vão mudar e não são elas repassando o trabalho para o homem dentro da casa, dividido só entre eles, que vai resolver o problema também. A gente precisa, por exemplo, reduzir desigualdade, desigualdade de renda no mundo, a gente precisa que as famílias mais pobres tenham acesso a creche de tempo integral e escolas de tempo integral até 14 anos de idade. Caso contrário, as mulheres que têm filhos e têm menor renda, que não conseguem pagar babá, nem conseguem pagar creche, elas não entram no mercado de trabalho. Essas mulheres estão nos mercados de trabalho mais precarizados. E é um ciclo de pobreza. Então, a gente faz o seguinte, mulheres que têm filhos e são pobres, vão ser mantidas na pobreza. Só dão salto para o mercado de trabalho, as mulheres que tiveram qualificação, conseguiram um trabalho remunerado, que é suficiente para elas pagarem um babá ou uma creche de tempo integral. Essas têm capacidade de caminhar no mercado de trabalho. As outras não. Então, a gente já faz uma segregação por renda que tem a ver com gênero. Elas se intercambiam. A desigualdade, no Brasil, por exemplo, é feminina e é negra. Porque a maioria da população que é de menor renda no Brasil tem, é racializada. São as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, segundo a denominação do IBGE. O impacto, então, dos cuidados. Tem uma remuneração menor durante toda a vida. Como eu falei, isso tem impacto sobre a remuneração na época da aposentadoria. E as mulheres passam por essa década de cuidado aqui, que vai desde o... Não importa qual a idade das mulheres, elas fazem mais trabalho remunerado. Deixa eu pegar um dado aqui. Média de horas dedicadas às atividades de cuidado da última PNAD, homens e mulheres. A diferença é quase o dobro. E esse aumento aqui, tradicionalmente, os homens gastam 10 horas semanais em trabalhos de cuidado. Esse aumento de 10 para 11, quase 12, ocorreu a partir do momento que o IBGE incluiu pagar contas, mesmo que seja para a internet, como tempo de cuidado. E aí os homens deram um salto. A gente vê aqui que faz a fazeres domésticos, não importa qual a idade, e não importa... Depois eu falo de raça. Não importa a idade, homens fazem menos trabalho a fazeres domésticos que mulheres em qualquer idade. Tem vários trabalhos para a América Latina mostrando que as jovens, os meninos entram no mercado de trabalho mais cedo, como aprendizes, e isso dá um impulso para eles no mercado de trabalho. E nessa idade, as meninas estão ajudando as mães em casa. Então, isso também tem um impacto para elas participarem do mercado de trabalho futuramente. E não importa a raça, as mulheres gastam sempre mais horas de trabalho não remunerado do que os homens. Essa parte que eu já passei. Então, quase 100% das mulheres realizam trabalho a fazeres domésticos. Já falei disso aqui, eu vou pular um pouco, vou passar para frente, para eu passar para outros dados. Os dados da PNAD mostram que quem menos realiza são os homens, nessa idade, de 14 a 24 anos, geralmente estão estudando. Quem mais realiza são as mulheres, nas suas idades, geralmente isso aqui coincide com a idade que as mulheres têm filho, a faixa etária é onde elas têm mais filho. Os homens fazem mais reparos no domicílio, é o único trabalho não remunerado que eles fazem, o maior percentual de homens que mulheres fazem isso. Quando a gente olha os dados por raça barra cor, segundo a autodenominação do IBGE, que as pessoas usam, as pessoas pretas e pardas fazem muito mais trabalho de cuidado do que as brancas, porque, no geral, as mulheres pretas e pardas, um percentual maior delas está na faixa de renda mais baixa, e as mulheres brancas estão mais presentes, quando a gente racializa os dados de renda, elas estão mais presentes nas faixas mais altas, onde elas conseguem repassar o trabalho de cuidado. mulheres, não importa se elas estão ocupadas ou não, elas gastam mais horas de trabalho do que os homens, que é o 14, que é esse aqui que eu mostrei. Então, as mulheres, mesmo ocupadas, elas gastam mais horas do que os homens, o que é interessante aqui é que os homens gastam mais horas no trabalho não remunerado, quando eles moram sozinhos, e as mulheres quando coabitam, ou seja, as mulheres cuidam de todo mundo e os homens cuidam no máximo deles mesmos, que é o que esse dado mostra. Aqui é a pesquisa de cuidados, vou passar meio rápido, a gente teve resposta em todas as regiões, em todos os estados, 3.600 pessoas, a maioria foi de mulheres, segundo a Iudete, os homens não gostam de responder pesquisa, ou não se sentem confortáveis, aqui está a distribuição das pessoas pela auto-identificação segundo o gênero, e além das respostas via internet, a gente fez 16 entrevistas diretas com homens e mulheres de regiões variadas, e também variando tanto profissão quanto raça barra cor. As respostas, a maioria das pessoas está com 45 anos ou mais, ou seja, já tem uma vida estruturada, a maior parte está casada, reside na área urbana, a maior parte tem filhos acima de 14 anos, então a gente não pegou muita gente com filhos pequenos, tem casa própria, mora com outras pessoas e não sozinha, e tem uma renda média bastante alta, de 4 mil. Aqui é o número de filhos por segundo, raça, respostas das mulheres, a gente vê, aqui é autodenominação, porque tinha várias possibilidades dentro do questionário, a gente vê que as mulheres estão em uma faixa mais ou menos próxima de número de filhos, a situação ocupacional, a gente pegou muita gente aposentada e trabalhando no setor público ou com carteira assinada, um percentual que é muito diferente para o Brasil, então a gente pegou um grupo mais qualificado e de renda mais alta. A situação ocupacional aqui, o que a gente pode destacar é que quando a gente olha desemprego, mesmo nesse grupo aqui, as mulheres pretas e pardas têm desemprego mais alto, se a gente somar as duas aqui, vai ter maior do que brancas. A faixa de renda das mulheres também, apesar de a gente ter um grupo com uma renda bastante alta, novamente, a desigualdade de raça aparece, mesmo nesse grupo mais privilegiado, que a gente conseguiu aí. A gente pode ver que é um grupo privilegiado, porque tem um nível de instrução bastante alto, na média. E a pergunta era se a pessoa contratava alguém para fazer os afazeres domésticos, a maior parte não contratava, e quando contratava, estava bem distribuído em três, duas vezes, uma vez a cada 15 dias. E de quem os respondentes cuidavam? A maior parte cuidava de mãe, depois vem filhos. O interessante aqui é que marido é mais cuidado do que esposa, então, novamente, as mulheres cuidam mais do que os homens, isso apareceu em vários dados, foi interessante. De quem recebe ajuda, cuida sozinha, a maioria, ou de outra pessoa da família, e aí as mulheres ajudam mais quando os homens respondem, eles são mais ajudados pelas mulheres do que os homens, do que as mulheres são ajudadas pelos homens. Aqui são as mulheres que cuidam, que prestam cuidado. Novamente, isso aqui bate bem com a PNAD, pretas e pardas cuidam mais do que as mulheres brancas. Motivos apontados para redução de renda na época da pandemia, se foi por... a empresa fechou, se vai voltar, que era uma questão importante sobre o retorno no mercado de trabalho. E aí uma parte significativa ficou sem renda temporária, por motivos variados, que também era uma... esse percentual que ficou próximo dos dados do IBGE à época. Dificuldades para realizar trabalho remoto. Dentro desse grupo aqui, pouca gente teve problemas, mas a maior parte, o maior problema foi dividir o tempo entre trabalho remunerado e trabalho remunerado, e o trabalho de casa e de cuidados. Que era o dado que aparecia para as pesquisas, para outros países que estavam fazendo pesquisas recorrentes durante o período da pandemia. Aqui são as mulheres que tiveram variação de renda no período, e aqui não, a maioria que não teve foram mulheres brancas, e quando a gente olha o percentual, as maiores variações foram para as mulheres pretas e indígenas. Aqui o tempo dispendido, o cuidado dos filhos durante a pandemia, aqui para as mulheres e aqui para os homens, 70% diz que aumentou o tempo, as mulheres 80% diz que aumentou o tempo geral para acompanhar atividades educacionais, atividades recreativas, quase 70% dos homens, quase 75% das mulheres, tomar conta de crianças, 70% dos homens, mais de 80% das mulheres. Novamente aparece que o cuidado que foi para dentro de casa, na pandemia, mesmo para aquelas mulheres que pagavam babá, ou tinham creche para os filhos, quando os filhos vieram para dentro de casa, o trabalho também sobrou mais para elas. Aqui são as mulheres que são de renda, era só um gráfico para fechar. E aí a gente, no final, fez algumas discussões sobre políticas públicas. Eu trouxe aqui algumas diretrizes principais de políticas públicas que seriam importantes para a redução de desigualdade de gênero. Então, o primeiro é entender que o cuidado é um direito universal, então a gente deveria fazer políticas de inclusão, de expansão de serviços públicos para todo mundo, mais e melhor de serviço, melhor distribuição do tempo de cuidados, entre famílias e estados e setor público, setor privado, perdão. Teve um seminário com pessoas aqui da América Latina durante a pandemia, em que eu, de repente, me toquei em uma coisa muito fantástica. no comentário, batendo papo no seminário, e aí, conclusão, quando o serviço público não é universal, ele é de baixa qualidade. Porque o diagnóstico geral é que o serviço público na América Latina é de baixa qualidade, porque ele é feito para pobre. O transporte público é ruim porque é para pobre. Quem só pobre vai andar de transporte público, você vai andar de carro. Então, se você não precisa de transporte público, você vai fazer para eles, os pobres. O serviço de saúde também. Não é para quem consegue pagar seguro saúde, é para quem não tem dinheiro. Então, é para pobre. A escola pública, idem. Então, quando a gente compara o serviço público entre os países, em que o serviço público é universal, ou seja, todo mundo usa, o serviço público é de boa qualidade, porque todo mundo briga para que ele seja de boa qualidade. E aqui no Brasil, como na América Latina em geral, o serviço público é de baixa qualidade, porque ele não é para todo mundo. Reeducação, que é aquela história que eu estava falando, ensinar meninos e meninas desde cedo, tem um papel importante. Creches e escolas públicas, primeiro, de qualidade e de tempo integral, são fundamentais para a gente reduzir desigualdade de renda, permitir que as mulheres se aperfeiçoem, reentrem no mercado de trabalho, participem do mercado de trabalho de forma mais plena. Além de todas aquelas coisas que a Brenda estava falando, reduzir preconceitos e coisas que tais, mas isso aqui é um ponto importante. As empresas deveriam incorporar o tempo de cuidados, como tempo da pessoa, tempo de existência da pessoa. cuidados deveriam ser parte integrante das decisões políticas econômicas. Precisamos de estatísticas melhores, universalizar serviços de cuidados, licenças parentais, políticas de reintegração de jovens, mães e mulheres no mercado de trabalho. Tem vários países que estão fazendo isso, isso é importante. garantia de remuneração igual, a legislação que a Brenda lembrou, e pesquisas de uso de tempo de conta nacional, de conta satélite do trabalho não remunerado, para a gente ver o impacto desse trabalho no PIB. Então, era isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.